Construção, Avenida dos Expedicionários. Grupo Calfix. Se tem Calfix, tem qualidade. Argamaças e rejuntes. Aqui ao meu lado está a grife do esporte. Salve, Amadeu Campos. É Dídimo de Castro. Tudo bem, Dídimo? Tudo bem, bola correndo na Copa do Mundo, né? Bola em gol. Essa festa maravilhosa. Vamos fazer um balanço aí do que houve até agora? As primeiras rodadas? Isso. Como é que estão os grupos da Copa do Mundo? Na abertura da Copa do Mundo, os donos da casa empataram em 1 a 1 com a equipe do México. Os sul-africanos, que lotaram o estádio, sofreram até o final da partida e ainda tiveram uma bola na trave que deixou só o gostinho da vitória. Uruguai e França também empataram. O placar foi de 0 a 0. Em jogos sem brilho e mostrando que os dois campeões mundiais precisam melhorar muito para não serem surpreendidos por México e África do Sul. Vamos à classificação do grupo A. África do Sul, México, Uruguai e França, todos empatados com um ponto ganho. E a Coreia do Sul venceu a Grécia por 2 a 0 na primeira partida pelo grupo B. Os sul-coreanos mostraram habilidade e um esquema tático perigoso que se vale da velocidade. O futebol grego decepcionou com pouca técnica e fraco poder ofensivo. No outro jogo, Argentina e Nigéria. Terminou com a vitória argentina por 1 a 0. O craque Messi chamou a responsabilidade para ele mesmo. Mas o goleiro nigeriano impediu um resultado maior para os argentinos. A classificação do grupo B. Coreia do Sul, 3 pontos. Argentina também 3. Nigéria e Grécia, 0 ponto. Pelo grupo C, Inglaterra e Estados Unidos empataram em 1 a 1. Os ingleses deixaram a vitória escapar literalmente pelas mãos do goleiro Grimm. Ele se atrapalhou em um chute fraco que poderia perfeitamente defender. Foi o primeiro grande frango da Copa do Mundo. Na outra partida do grupo, a Eslovênia venceu a Arzélia por 1 a 0. O jogo é um forte concorrente, a pior da Copa do Mundo da África do Sul. Classificação, grupo C. Eslovênia, 3 pontos. Inglaterra e Estados Unidos com 1 ponto. Argélia, 0 ponto. E pelo grupo D, a primeira rodada encerrou exatamente na noite deste domingo. A seleção de Gana venceu a Sérvia por 1 a 0. E a Alemanha mostrou um belíssimo futebol, goleando a fraca seleção da Austrália por 4 tentos a 0. Classificação do grupo D. Alemanha, 3 pontos. Gana, 3. Sérvia e Austrália, 0 ponto. A Holanda venceu a Dinamarca por 2 a 0, jogando um futebol eficiente. E o primeiro gol do jogo aconteceu ainda no primeiro tempo e foi contra. No final do segundo tempo, a Holanda fechou o placar em 2 tentos a 0. Neste momento estão jogando pelo grupo E, Camarões e Japão. Logo mais, às 15 horas e 30 minutos, será a vez da estreia de Paraguai e Itália. Dizmo, qual dos times que já estrearam, qual você gostou mais? Amadeu, a Alemanha. A Alemanha jogou fácil, envolvente, marcou uma goleada. Está certo que a Austrália não é grande coisa, mas ganhou com facilidade. A gente olhando, por exemplo, o desempenho das seleções apontadas como favoritas para a Copa. A França, empatou com o Uruguai de 0 a 0. A Argentina, 1 a 0 na Nigéria. A Inglaterra, empate com os Estados Unidos. A Alemanha foi 4 a 0. E a Holanda, que fica sempre no meio termo. É ou não é? Ganhou de 2 tentos a 0. Agora vamos aguardar as estreias da Itália hoje. Amanhã o Brasil e depois de amanhã a Espanha. Entre os favoritos. Isso. Dídimo, obrigado. Cidade Verde Esportes. Espaço Esportivo. Oferecimento. Só ferro, casa e construção. Avenida dos Expedicionários. Grupo Calfix. Se tem Calfix, tem qualidade. Argamassas e rejuntes. Doces. Oque. 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 Obrigado.